Rise of the Ronin é um novo jogo da Team Ninja que tá chegando aí agora, daqui uns próximos dias ele vai lançar, inclusive junto com o Dragon's Dogma, e bem, a gente teve aí as primeiras previews sendo liberadas do jogo, inclusive eu não trouxe a preview aqui no canal, eu trouxe lá pelo iNerdGames, inclusive eu vou deixar o link aí na descrição se você não assistiu ainda, vai lá dar uma olhada pra você dar aquele apoio né, mas sim, a gente vai comentar um pouquinho sobre esses minutos iniciais, essas horas iniciais que a gente pode comentar até agora, e eu quero falar dos gráficos do jogo também né, porque é algo que a galera tá comentando e tá falando até de algumas coisas do jogo de forma negativa né, e vamos lá, vamos comentar sobre isso aqui, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente observar é que se esse jogo não fosse exclusivo de Playstation, ele fosse um jogo da Team Ninja multiplataforma, metade dessas reclamações desapareceriam, elas aparecem muito mais por ser um exclusivo, isso acontece tanto com o Playstation quanto com o Xbox, e é algo que eu acho que se você acompanha né, e você é o cara que tá um pouco mais neutro ali, você percebe isso talvez mais né, mas enfim, algumas reclamações que estão rolando sobre o Rise, tanto com a questão de ser um jogo estilo Ubisoft né, que a galera reclama muito desse estilo de mundo aberto da Ubisoft, quanto a questão gráfica do jogo, que é uma outra reclamação que tá acontecendo bastante, que o jogo não aparenta tá bonito, ele não tá ali um gráfico muito lindo, incrível, nem nada do tipo né, então vamos lá, primeiramente sobre o fato do jogo ser um estilo Ubisoft, com base nessas primeiras horas que eu pude jogar né, da versão de preview, sim, o jogo ele é estilo mundo aberto de padrão de qualquer outro, né, enquanto a gente talvez esperava um mundo aberto diferente, eu não sei se a galera esperava né, porque esse aqui é basicamente a versão Elden Ring da Team Ninja né, assim, uma versão de mundo aberto da Team Ninja, que é uma outra empresa que faz um jogo Souls, que veio com o Nioh, que é um competidor até a altura do Souls, inclusive eu já até falei aqui no canal, tem gente que prefere o Nioh e o Dark Souls, porque ele é um jogo que tem uma estrutura Souls, mas ele tem muita identidade né, e aí eles vieram pro mundo aberto, que inicialmente ele é um mundo aberto bem padrão né, então o mundo aberto aqui do Rise of the Ronin, é basicamente um mundo aberto normal, como em vários jogos de mundo aberto que a gente tem hoje né, então você tem tipo acampamentos, aí você vai, luta, limpa o acampamento, aí você tem vários pontinhos no mapa, e você vai fazendo várias coisinhas né, muitas delas envolvem lutar, muitas delas envolvem o combate, que por sinal o combate aqui é o ponto forte né, do jogo inicial, tem muita diversão assim, ele funciona bem, ele é muito fluido, tem a mecânica de stealth, que é bem simples, mas ela adiciona um elemento a mais de diversão, de você tentar eliminar tudo no stealth e tal, e né, se você não conseguir você pode ir lá e lutar com os inimigos, o que é algo bem bacana também, então o combate é o ponto forte nas minhas impressões iniciais do Rise of the Ronin, e a gente tem essa estrutura de mapa, nada muito diferente, tem pontos de fast travel que você desbloqueia, algumas áreas que você sobe ali utilizando o gancho por exemplo, como foi mostrado pela própria Playstation, e você tem uma exploração muito simples, muito comum né, tem o paraglider ali que você plana e chega em alguns locais também né, então sim, o mundo aberto de Rise of the Ronin é básico, é muito básico, isso pode ser visto como um ponto negativo, talvez eu acho que né, se a gente for ver esse mundo aí do jogo, vendo pela Team Ninja que fez o Nioh, que tem boas características únicas, é um mundo muito padrão, muito comum né, não é algo que talvez seja horrível, mas é comum, eu entendo até a reclamação de algumas pessoas, talvez estavam esperando um mundo aberto um pouco diferente ali do jogo né, mas a gente precisa esperar a versão final aí, pra gente poder comentar um pouquinho melhor sobre isso né, mas essas daí foram as minhas impressões iniciais inclusive sobre o Rise, né, então sim, a primeira reclamação é que o jogo estilo Ubisoft, mundo aberto da Ubisoft é, né, basicamente é sim, agora a segunda reclamação está em torno dos gráficos do Rise of the Ronin, e bem, jogando o Rise of the Ronin pessoalmente né, geralmente por vídeo a gente tem um pouco as vezes de ilusão, alguns jogos parecem mais bonitos, quando você vê por vídeos e não são, outros parecem mais feios e são mais bonitos, mas assim, realmente, o ponto do Rise of the Ronin não é os gráficos, o ponto forte deste game não é, se você espera um jogo estilo Horizon, Forbidden West, cara, você vai se iludir com o Rise of the Ronin, então a gente precisa lembrar que, assim, eu entendo que seja algo pra melhorar né, a gente precisa criticar o que tem que ser criticado ali né, mas o estilo artístico do jogo né, o Japão ali, a era do Japão, ela me parece muito bem representada, então ele tem um estilo artístico bem feito, ele é bonito, em compensação os gráficos não são de última ponta, não são aquele gráfico que você olha, você vai falar negócio é next gen, isso não vai rolar, isso é uma característica, cara, que é da Team Ninja, infelizmente, né, é igual o From Software, você não espera gráficos de ponta em jogos da From Software, se sair um próximo jogo da From Software que for exclusivo de nova geração, não se decepcione com isso, porque você não vai ter, o que ela compensa é num estilo artístico mais bonito, né, na direção de arte e etc, e é algo que o Rise of the Ronin tenta buscar também pra fazer melhor nesse quesito, então os gráficos do jogo também não são um ponto forte, e é algo que tem virado crônico na Team Ninja, né, até um jogo que eu acho que ele é bem mais feinho que a maioria dos jogos da Team Ninja, é o Final Fantasy Orange, né, que a Team Ninja desenvolveu, que é um jogo que tem um combate legal, é sempre isso pra mim a Team Ninja, tem um combate legal, mas peca em quesito gráfico, então o Rise of the Ronin é basicamente essa mesma pegada, ele não tem gráficos feios, tá, deixa eu frisar isso aqui, eles não são feios, mas eles não são gráficos de última geração, eles são gráficos ok, eles são gráficos normais, né, no modo qualidade fica mais bonito, e no modo desempenho eles ficam mais feios, mas é um gráfico ok, né, então, é, eu acho que é isso que você tem que esperar, eu entendo a galera tentar dar aquela reclamada, mas é algo que é o estilo da empresa, ela desenvolve dessa forma, ela tenta compensar mais, ali na direção de arte, no estilo artístico dos seus jogos, e principalmente no combate, né, que é o foco, e os gráficos acabam ficando ali um pouco menos em evidência, então eu acho que vocês tem que esperar pra ver, é, a review completa, etc, pra vocês verem o que vocês querem aqui, porque, pra mim, né, nessas impressões iniciais que eu tive, é um jogo onde o foco é muito mais o combate, a cadência do combate, os estilos, as builds que você vai querer montar, provavelmente, do que você ficar indo, tipo, Ghost of Tsushima, que eu acho que ele tem um paralelo muito interessante com Ghost of Tsushima, na sua estrutura é um pouco parecida, só que no Ghost of Tsushima você para em muitos momentos, né, principalmente depois do update ali, pra tirar prints, aqui eu acho que talvez não vá rolar esse sentimento, ao que tudo indica, né, é, mas eu acho que não é um negócio que eu vejo problema, sinceramente, é, eu sei que muitos aí talvez vão querer lembrar do Final Fantasy, porque eu, de fato, critiquei alguns pontos gráficos do Final Fantasy, só que o Final Fantasy VII, ele tem alguns pontos a se levar em consideração, na minha opinião, tipo, o Final Fantasy VII, primeiro, que ele é um remake, ele não é uma IP nova nem nada, e o remake, geralmente, o foco são nos gráficos, só que o do Final Fantasy é que os gráficos não são feios, ele é um jogo muito bonito, é que existem momentos em que a textura fica muito feia, então, dá uma discrepância, e parece que é pior do que deveria ser, é diferente, né, do Rise ali, que a gente tem todo o gráfico sendo mais ou menos, sendo ok, e o Final Fantasy tem gráficos belíssimos, e o momento que o gráfico é feio, isso eu acho que chama mais atenção, é, tipo, você ter, sei lá, uma roupa toda branca com uma mancha de ketchup, sabe, e você ter uma roupa branca com uma estampa, a mancha de ketchup, eu acho que ela te chama mais atenção, né, pro problema ali da blusa, porque é uma estampa que tá ali nela, e às vezes a estampa pode ser feinha, por exemplo, eu não sei se essa é a melhor analogia, analogia mais passion, né, mas, eu acho que é isso daí, né, que eu tenho pra comentar, a galera tá reclamando um pouco da questão do estilo de mundo aberto, que ele é parecido com a da Ubisoft, e realmente, né, ele é esse estilo, e os gráficos também não esperem gráficos belíssimos, é o, assim, pelas minhas primeiras impressões, o que você tem que esperar do Rise of the Rolling, é um combate divertido, é isso que eu posso falar até o momento, mas esperem aí a nossa review, né, quando a gente puder, mais pra frente aí, na semana, na próxima semana, a gente vai tá liberado de fazer a nossa review aqui, né, e vamos ter lá também a review no iNerd Games, né, e é isso, meus muchachos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô, até a próxima, e tchau, tchau.